A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Só em Jesus a paz real eu pude indicar O seu amor pude experimentar Entreguei a Cristo Real e de perna vou gozar Não posso ver que você não é feliz Eu vou dizer que não pode ser feliz Se continuar a procurar Em caminhos que não trazem solução É só em Jesus a paz real você vai encontrar O seu amor vai experimentar Venha Jesus Cristo E a vida eterna vai gozar Só em Jesus a paz real você vai encontrar O seu amor vai experimentar Venha Jesus Cristo E a vida eterna vai gozar O seu amor vai experimentar O seu amor vai experimentar O seu amor vai experimentar É mais mal do que eu né Eu ouvi do antes de você O seu amor vai experimentar E a vida e a vida